Olá, sétimo ano! Bom dia! Hoje é sexta-feira, né? Ótima sexta-feira pra você, pessoal! Pessoal, hoje eu venho apresentar pra vocês as aulas de matemática, literatura, que vocês terão. Pessoal, lembrando, então, que a primeira aula será de matemática, com o Mr. Matheus, e a segunda aula de literatura, com a Miss Cristiane. Lembrando que as aulas de OPE de vocês acontecem por meio das lives, beleza? Que é ao longo da semana. Fiquem atentos aí ao calendário já disponibilizado pra vocês. E a agenda tá aqui, ó, na descrição desse vídeo. Passe ela pra sua agenda e não esqueça de ir fazendo um check a cada atividade realizada, ok? Organize-se e não deixe atividades de homework se acumularem ao longo da semana. Pessoal, no mais, desejo a vocês uma ótima sexta-feira, bons estudos, aproveitem aí o final de semana. Nos vemos, então, na semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau! Fala, meus queridos! Beleza? Na aula de hoje a gente vai entrar num conteúdo novo agora, um conteúdo mais tranquilo, tá? E a gente vai ver a questão de gráficos, tabelas, tratamento de dar informação em geral, tá? Então, abram o livro na página 67, tá? Quem quiser acompanhar. Começa lá com gráficos e tabelas. Beleza? Então, olhando no livro aí, ó, ele fala o seguinte, ó. As informações são transmitidas por vários meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão e internet. Abordando os mais variados assuntos, os gráficos e as tabelas são recursos utilizados por esses meios para apresentar as informações de maneira simplificada e organizada. Então, gente, vocês aprenderem a analisar um gráfico, uma tabela, é muito importante, tá? Desde quando você vê lá no jornal, a questão da economia, esses treinos tudo é mostrado em gráfico, tabela, tá? Então, vocês têm que aprender a analisar isso aí, porque isso aí vocês vão usar para o resto da vida, tá? Querendo ou não, vocês vão ter que usar isso daí. É a área da matemática que estuda técnica de obtenção, organização e análise de dados, é chamada de estatística. Então, essas tabelas e gráficos vêm da estatística, tá? Então, dentre os gráficos que a gente tem, alguns dos mais famosos são os de barros, tá? São esses dois primeiros aqui que eu vou explicar agora. Deixa eu pegar um pincel aqui. Tá, são esses dois aqui, gente, ó. Vou marcar aqui, ó. São os de barros, tá? Por que barros? Porque é representado por barros. Simples. Então, vamos supor que esse primeiro aqui, ó, ele seja assim. O vermelho significa mulheres e os azuis, homens. Vamos supor que fala assim, ó, quantos milhões? O gráfico mostra os milhares, as milhares de mulheres e homens que, sei lá, vão no salão. De beleza, do decorrer de cada ano. Então, a gente tem aqui, ó. O eixo de baixo, a gente pode ver que são os anos, só 2001, 2002, 2003. Tá? E o eixo vertical seria os milhares. São 200 mil, 400 mil, 600 mil. O vermelho é mulheres e o azul, homens, tá? Então, em 2001, quantas milhares de mulheres foram no salão em Goiânia? Vamos supor que é isso, grato. Não é não, viu, gente? A gente só pode dar um exemplo. Então, aqui, ó. Tá acima de 600, tá? Passou de 600, não passou? Tá ali perto de 700 mil, mais ou menos. Então, a gente pode colocar aproximadamente 700 mil mulheres e homens. Tá aqui, ó. Abaixo de 600, tá entre 600 e 400, um pouquinho acima de 500. Então, a gente pode pôr aproximadamente 500 mil. Beleza? 500 mil homens. Em 2002, manteve mais ou menos, né? Mulheres, mesmo tanto, mais ou menos. E homens também. E em 2003, um pouquinho a mais. A gente pode colocar, então, 750, 760. E homens, um pouquinho a mais também. A gente pode pôr 520. Vocês entenderam? Então, tem que aprender a analisar isso aqui pra gente fazer. Então, esse outro ciclo gráfico aqui, ó. Aqui, ó. Não sei se eu não falei direito, mas tá habitantes por quilômetros quadrados. E aqui, tá usando também, ó. Então, isso aqui, com relação, ó. Isso aqui já fala pra gente. Evolução da densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É o número de pessoas, o número de habitantes por quilômetro quadrado, tá? Tem numa região. Então, vamos supor que isso aqui, é... Seja com relação ao... É... Brasil, não sei. Então, vamos pôr. 1940, a gente tinha aproximadamente 5 habitantes por quilômetro quadrado, tá? 1950, a gente tem aqui, ó. Um pouquinho mais que 5. Vamos pôr 6. 6. 60. 7. 70. Ó. Uns 11, não é? 11. 80. 14. 91. 17. Passou de 15, não foi? Ó, tá acima de 15, tá? Entre 15 e 20. 1.17. 2.020, tá certinho, ó. E em 2010. 20. 22. 22. Vocês entenderam como é que eu analiso o gráfico em barras? Colunas, né? É assim. Colunas ou barras, tanto faz. Agora, vamos ver o gráfico em linhas. Em linho ou linhos. Então, gráfico que esse gráfico tá em linha, tá? Esse aqui é um faturamento. Vamos supor que esse aqui seja um faturamento de uma empresa. Beleza? Então, no mês de janeiro, vamos ver, ó. Mês de janeiro. Tá aqui, ó. Primeiro ponto. Mês de janeiro. Ele foi o quê? Entre 15 e 20. Quase um 20 ali. Então, vamos colocar aproximadamente 19.000. É isso? 19.000. Um pouquinho. Deixa eu pegar um pincel mais fino. Fevereiro. Aqui, ó. Fevereiro. Então, cada quebrada aqui, gente, ó. Do gráfico. Cada quebrada da linha. É um ponto. Mas aí, vocês podem traçar também, tá? A linha aqui, ó. Pra ficar mais fácil que vocês verem. É bem aproximado. Como eles não dão os valores, pode colocar aproximadamente, aproximadamente. Então, ó. Em fevereiro. Um pouquinho mais de 20. Vamos por 21. Em março. Março tá mais ou menos aqui mesmo. Então, foi abaixo de 15. Vamos por 14. Vamos por baixo de 15. Abril. Foi aqui mais ou menos, ó. Quase 20. Vamos por 18. Mais. Vamos colocar quase 25. Vamos por 24. Junho. 23. Julho. 22. Agosto. Vou colocar aqui, ó. Abaixo. Foi lá pra 18 de novo. Setembro. Setembro. Aqui, ó. 22, mais ou menos. Outubro. Tá aqui. Outubro, vamos olhar aqui. Tá entre 15 e 10. Então, vai ser, vamos colocar aí, 13. Novembro. Um pouco acima do 15. Vamos por 14. Tá um pouco acima do 13. Acima do 13 também. Opa. 16. Acima do 15, né? E dezembro. Mantém mais ou menos a mesma coisa. Um pouco do 16 também. Pra vocês entenderam. O gráfico de linhas é isso aí. Tá? Só a gente ver onde que vai bater na linha. Olhar o eixo horizontal e o eixo vertical. Tá? E esse aqui é o gráfico de setores. Que gráfico de setores, ó. Satisfação dos consumidores com relação ao produto A. Então, ó. Essa cor aqui, são os muito satisfeitos. Então, dentre os consumidores da pesquisa, 10% ficaram muito satisfeitos. O laranjado aqui, ó. O amarelo. 75%. Então, 75% ficaram satisfeitos. E 25% insatisfeitos. Beleza? Isso aqui é bem simples. E tem o pictograma. O que é o pictograma? É um gráfico. Como se fosse um gráfico de barras. Tá? Só que... É... Com imagens. Com figuras. Lembrando, gente. O gráfico... Eu sei que se eu te falava. O gráfico em barras. O gráfico de colunas. Eles podem ser tantas colunas na vertical quanto na horizontal. Então, aqui, ó. Um exemplo, ó. Gastos do lei. Vamos ver quanto que a pessoa gasta com celular. Ó, a imagem do celular aqui, ó. Vai até... Um pouquinho antes do 100, ó. Senta aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. Então, vai um pouquinho antes do 100. Vamos pôr, então, 99 reais. Então, por mês, gasta aproximadamente 99 reais. Com cartão de crédito. Vamos ver quanto que gasta, ó. Foi até aqui no 250. Então, por mês, 250 reais. Cartão de crédito. Prestação do carro, ó. Foi até um pouquinho, quase 400. Então, vamos pôr 370. E com outras coisas, aqui em cima, certinho, dos 300 reais por mês. Beleza? Então, gente. A questão de analisar gráfico é bem simples, é bem fácil. Não tem segredo. Beleza? É só ter atenção que a gente consegue analisar qualquer gráfico e qualquer tabela. Tá? A tabela é mais simples, porque a tabela geralmente vai vir igual essa daí, ó. Que tá na página 67. Produção Mundial de Leite e Vá. Aí vem, a Europa produz quanto em 1.000 toneladas de leite? Em 2005, produziu 290.000 toneladas e 549 de leite. Em 2009, 208.142 toneladas de leite. Em 2010, 207.370 toneladas de leite. Então, a nossa tabela, ela é nada mais nada menos do que o gráfico nosso escrito. De forma escrita. Tá? Mais fácil ainda que analisar um gráfico. Beleza, gente? Então, essa aí foi a nossa aula. Vou deixar pra vocês a tarefa. A página 68. Tá? Então, vou escrever aqui, ó. Página 68. Número 1. E número 2. Página 68 e 69. Tá quase 69, meu Deus. 68 e 69, número 1 e 2. Beleza, gente? Número 1 e 2. Página 68 e 69. É isso aí. Valeu, galera. Bom final de semana pra vocês. Tudo de bom e até a próxima. Valeu. Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, sexta-feira, terminamos aí mais uma semana de muitos estudos e aprendizagem. Temos aí uma aula, duas aulas de literatura. Então, nós seguimos aí o nosso horário de aulas presenciais. Então, vou dar sexta-feira, duas aulas de literatura. Então, hoje, nós estaremos aí fazendo exercícios de interpretação. Que estão na página 66 e vai até a 70. Temos os textos aí como base para esses exercícios. E para casa, continuaremos aí com a leitura do livro Ninguém Me Entende Nessa Casa, de Léo Cunha. Essa semana, vocês estarão lendo a partir da página 63 a 89, tá bom? Então, pra início agora, eu preciso que vocês abram o livro de vocês, tá? Aí na página 64, que é onde começam aí os textos base aí para as atividades. Então, olha só, momento de leitura. Vamos começar aí com esse momento de leitura. Essa é uma pergunta que tem um não bem expressivo como resposta. No entanto, diariamente, milhões de crianças vivem essa realidade no mundo todo. Como consequência, muitos jovens perdem o direito e a oportunidade de estudar, brincar e de realizar seus sonhos. No texto a seguir, são expostas quatro formas de trabalho infantil desenvolvidas em diferentes regiões do Brasil. Você imagina quais são elas? Então, aqui de antemão, nós já temos aí como base aí para entendimento do assunto que vem pela frente, a questão do trabalho infantil. Então, os textos agora vão mostrar aí a questão do trabalho infantil. Então, aqui nós temos uma primeira imagem de um menino que vem dando bala na rua. e aqui nós temos uma imagem aqui de uma menina, de uma menininha passando roupa. E aí, aqui começam os textos. Então, aqui tem uma introdução. Eu quero que vocês leiam esse texto, tá? Eu quero que vocês deem pausa aí no vídeo e façam a leitura em voz alta, para ler em voz alta, tá? Como eu sempre venho falando para vocês, para colocar aí a voz para fora, a voz para funcionar, tá? Então, aí tem o texto. Aí nós temos o tópico 1, trabalho doméstico. Depois o tópico 2, trabalho infantil nas cidades. Tópico 3, trabalho na agricultura familiar. 4, por fim, aí o trabalho na exploração sexual. Algumas semanas atrás, acho que duas semanas, teve uma operação aí da Polícia Federal. Inclusive, teve Goiás como foco dessa operação para buscar, para resgatar crianças e adolescentes que estavam aí sendo exploradas sexualmente. Foi passado em vários jornais e reportagens sobre essa operação. E Goiás era um dos estados que entrou nessa operação aí da polícia, tá? Nós temos uma imagem de uma criança carregando um saco aqui cheio. Eu acho que é de mandioca, alguma coisinha. Aqui nós temos a imagem de um carro, visão noturna, provavelmente, né? Mostra-se aqui a questão da prostituição. Aí aqui nós temos um texto que fala sobre o surgimento do trabalho infantil no Brasil. Esse texto eu estarei lendo agora com vocês. No Brasil, o trabalho infantil se iniciou depois que começou o trabalho escravo. As crianças africanas e afrodescendentes eram obrigadas a servir aos senhores, muitas já aos oito anos de idade. Além das crianças negras, que eram obrigadas a trabalhar, as indígenas também foram submetidas ao trabalho, pois representavam mão de obra barata. Com a abolição da escravatura, muitos imigrantes, principalmente italianos, vieram para o Brasil em busca de empregos, assim como suas crianças, que também tiveram que trabalhar. Somente em meados do século XX, as políticas de erradicação do trabalho infantil começaram a se organizar para combater esse problema social. Então, nós temos a reprodução de uma pintura aí, né? É do artista francês Jean-Baptiste, mostrando aí essa questão do trabalho. Nós vemos aqui uma pessoa sendo carregada, né? Numa rede aqui na vida boa, enquanto os outros estavam aqui, né? No sol. A outra aqui atrás, né? A imagem de uma mulher com a cesta que parece ser de frutas. E aqui uma criança, né? Eu acho que isso aqui é um guarda-sul, um guarda-sol, alguma coisa assim. Tá? É, aqui tem um relato, né? Nessa imagem, vemos duas crianças escravos acompanhando o seu senhor, que é carregado por dois escravos adultos. Então, vamos lá. Escrevendo sobre o texto. Um, qual é o assunto principal do texto lido? Tranquilo, né? Dois, onde o texto foi publicado? Então, você vai voltar lá no texto, vai procurar onde que ele foi publicado, tá? Três, o texto tem como característica ser ficcional, pois mostra fatos que acontecem no mundo imaginário, ou informativo, pois apresenta informações reais sobre situações vividas por crianças no Brasil. Então, você vai escolher uma ou outra. Quatro, dos itens a seguir, quais correspondem ao texto lido? Então, tem aí. Transmite informações de maneira objetiva e rápida, narra uma história fantástica, expõe os assuntos a fim de mostrar ao leitor um aspecto da realidade, ou então conta uma história pessoal. Vamos aqui, meninos. O texto lido faz parte de um gênero textual normalmente publicado em jornais, revistas ou na internet, com a função de apresentar de forma objetiva informações ao público sobre um determinado assunto. Esse gênero é chamado de artigo informativo. Então, é o novo gênero textual que nós começamos a estudar. A função dele é informar o público sobre algum assunto. Então, é um artigo informativo. 5. O texto lido foi dividido em 5 partes. A primeira delas se inicia o texto e expõe o problema. As outras são iniciadas por subtítulos chamados de intertítulos. Identifique qual é o objetivo de cada uma dessas partes. Então, nós temos aí as partes com seus intertítulos. E aí você vai explicar qual foi o objetivo, qual foi o assunto de cada uma dessas partes do texto. Lembrando que são quatro. Eu li com vocês esses subtítulos, esses intertítulos aí com vocês. Então, você vai fazer uma descrição aí de cada um desses tipos aí de trabalho infantil que aparecem, que foram citados aí nesse artigo informativo, no texto assim, tá? Seguindo aí os nossos exercícios. Nós temos essa sessão aqui que é para casa, mas nós estamos fazendo como se fosse em sala. Que é para casa, que é a leitura do livro, tá? Seguindo aí. 1. Observe o gráfico a seguir. Distribuição das crianças trabalhadoras de 10 a 14 anos por regiões do Brasil. Então, nós temos aí o número de crianças por mil. Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então, vamos aqui às questões de análise desse gráfico. De acordo com o gráfico, qual é a faixa etária das crianças trabalhadoras? Qual que é a faixa etária aí de crianças que trabalham? Então, tem descrito aí. Em qual região do Brasil há mais crianças trabalhando? Então, você vai voltar aqui no gráfico e vai procurar qual delas, qual dessas regiões, né? Qual delas que tem o maior número de crianças aí trabalhando. C. As informações desse gráfico foram pesquisadas em qual instituição? De onde que veio essas informações? De qual fonte? Seguindo aí. Para realizar alguns tipos de trabalho, muitas vezes as crianças precisam lidar com instrumentos perigosos. Por exemplo, facões, inchadas, foices, martelos e fornos quentes. Ou entram em contato com produtos químicos, tóxicos como gases, fumaças e defensivos agrícolas. Ah, veja a seguir alguns problemas de saúde a que as crianças e adolescentes estão sujeitos a realizar certas atividades. Então, aqui tem uma explicação, né? Vem mostrando aqui problemas de saúde que podem aparecer. Perda de visão, perda da audição, intoxicação por alimentos deteriorados ou substâncias químicas, problemas ou doenças aí no aparelho respiratório, problemas na coluna, picadas de insetos e animais peçonhentos, cortes e mutilações provocadas por esses objetos cortantes. Então, mexe com o corpo todo, né? Bem descrito e até meio chocante essa imagem, essa descrição aí dos problemas de saúde, porque envolve o corpo humano todo, tá? Identifique quais tipos de trabalho infantil citados na páginas 64 e 65 envolvem os perigos descritos acima. Então, você vai retomar lá naquela lista de trabalhos infantis, na páginas 64 e 65, e vai o quê? Vai descrever aqui quais deles têm a ver com essas descrições aqui de doenças, quais deles estão interligados aqui com essas doenças, com esses problemas de saúde que podem aparecer aí, né? Diante dessa exposição aí a determinados certos tipos de situações, objetos e veneno e tudo que foi dito, tá? B. Alguns tipos de trabalho infantil não foram contemplados no exercício anterior. Quais problemas de saúde você acha que eles poderiam causar? Então, mais problemas de saúde, mais questões de trabalho infantil foram citadas, só que não aparecem os problemas de saúde aqui nessa imagem. Quais problemas de saúde seriam esses? Aí aqui nós temos o conversando sobre o texto, discutindo ideias e valores, que são exercícios de discussão, de colocação de ideias. Então, por aqui não é possível fazer, só durante as lives. Seguindo aí, explorando a linguagem. Para fazer em casa, nós continuamos aí em sala. Em um texto informativo, a linguagem predominante é formal, ou seja, está dentro da norma culta da língua portuguesa. Você vai explicar por que isso ocorre, por que no texto informativo, nos textos informativos, pede-se que seja linguagem formal. Linguagem é norma culta, dentro das normas gramaticais. Dois, em algumas situações, é possível omitirmos termos ou frases inteiras, sem prejudicar a compreensão do que está sendo dito. Pois o contexto permite que saibamos quais são os elementos omitidos, mesmo que eles não apareçam explicitamente. Veja os exemplos. Adoro música popular. Em casa, eu leio jornais. Ela revista de moda. Na primeira frase, o termo omitido foi o pronome eu, que praticou a ação adorar. Então, eu adoro música popular. Esse processo recebe o nome de elipse. Todas as vezes que tiver essa omissão, essa questão de esconder um termo, é chamado de elipse. Na segunda frase, o termo omitido foi o verbo ler. Porém, diferentemente do que aconteceu no primeiro exemplo, neste, o termo foi expresso antes e suprimido depois. E aí, quando acontece isso, é chamado de zeugma. Por que é zeugma? Porque aqui, nós estamos falando do ler, do verbo ler. Eu leio. Ele foi dito aqui no primeiro momento do período. Já aqui no segundo momento aqui do período, não foi. Então, ele tem no início, mas depois ele não é colocado. Já na elipse, ele não é colocado em nenhum momento o termo que foi omitido. Então, essa é a diferença da elipse e da zeugma. Então, vamos aqui. Leio o trecho a seguir. Isso vai desde crianças que carregam frutas em feiras livres às que ficam em lixões. A, identifique qual termo foi omitido nessa frase. Qual termo foi omitido nessa frase? Reescreva a parte onde ocorreu a omissão. Então, no lugar que não apareceu essa palavra, você vai reescrever essa parte. E C, você vai falar aí qual foi o processo utilizado aqui nesse trecho, se foi a elipse ou a zeugma. E vai explicar. Lembrando que a elipse é um termo omitido que não aparece em nenhum momento na frase, na oração, no trecho. E a zeugma, ele aparece em um determinado momento, porém, na sequência, ele não aparece mais. Ele foi omitido. Tá? Então, esses são os exercícios. Depois vocês leem essa questão aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente. Durante as correções, eu estarei lendo ele, mas leiam aí antes. Então, essas são as atividades aí da aula de hoje. E para casa, a leitura das páginas 63 a 89 do livro Ninguém Me Entende Nessa Casa, de Léo Cunha. Nós estamos fazendo essa leitura fracionada semana após semana e também durante as lives para que não fique pesado para ninguém. beijo para vocês, um ótimo final de semana, tudo de bom e até a próxima aula. Tchau, tchau. Hello, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Então, esse vídeo aqui a gente vai fazer a correção da atividade na página 54 que eu passei na quarta-feira. Ok? Então, vamos lá. Na página 54 no livro de vocês, módulo 2, tem um textinho lá do senhor Jorge Luiz Ferreira. O nome do texto é Incas e Astecas, Culturas Pré-Colombianas. Então, eu vou ler o texto aqui para a gente discutir melhor sobre as perguntas, certo? Então, lá na página 54 traz o seguinte texto. Tem aqui. Leia o texto a seguir sobre as condições dos escravos na sociedade asteca. Outra camada social, também marginal, eram os escravos. traclotil, cujo estatuto social nada tinha de parecido com o escravo clássico ou da colonização moderna. Seu trabalho poderia ser no campo ou nas residências, mas eram bem alojados, alimentados, vestidos como homens comuns. Poderiam acumular bens, como terras, casas e até escravos. Se a sua atividade fosse, por exemplo, de dirigir a casa de um grande dignatário, mandavam os homens livres, tinham o direito de se casar com uma mulher livre e seus filhos não herdavam a escravidão. Mas, como alguém se tornava escravo? Em geral, de quatro maneiras, caindo prisioneiro nas guerras caindo prisioneiro nas guerras de conquista, embora nem todo adversário se tornasse um escravo, como tributo de alguma comunidade pagavam ao Estado como castigo por certos crimes, pois o costume da punição com longas penas de reclusão era algo desconhecido pelos aztecas e, por fim, através da escravidão voluntária. Nesse caso, o homem livre se vendia a algum dignatário em troca de uma razoável quantia, mas só se apresentava como escravo um ano após a negociação e, neste meio tempo, gastava tudo como bem-tendência. O escravo não podia ser vendido, a não ser que demonstrasse preguiça e indolência no serviço. Se ocorrendo este último caso, fosse vendido três vezes demonstrando ser um mau escravo, era então enviado para o sacrifício aos deuses. Então, não era um bom negócio procrastinar, senão seria sacrificado. Então, vamos lá. Letra A, com base no texto, de acordo com o texto que nós acabamos de ler. não precisa inventar respostas da sua cabeça, não precisa ir lá nos textos antigos, nos vídeos passados sobre escravo, não. Com base no texto, nós vamos responder a seguinte pergunta. Como eram as condições de trabalho e de vida dos escravos aztecas? Conforme o texto. Então, de acordo com o texto, as condições de trabalho e de vida dos escravos aztecas eram bem diferentes dos escravos clássicos ou da colonização moderna. Ou seja, era diferente dos escravos como nós conhecemos no Brasil. O seu trabalho, ele podia ser tanto na casa da pessoa como poderia ser numa residência. Eles eram bem vestidos, eram, viviam em condições boas, eram alimentados. era como um homem comum, só que ele era escravo. Ele poderia acumular bens, como terras, casas, e um escravo poderia, inclusive, até ter escravos. Leram aí no texto, no primeiro parágrafo, certo? E, dependendo aí da atividade que ele exercia, ele poderia, inclusive, mandar no homem livre. Olha como é diferente essa associação da escravidão para os aztecas. Tinha o direito de se casar e os seus filhos, eles não seriam escravos, não dariam escravidão como era um costume, como foi um costume no Brasil, os filhos dos escravos do Brasil eram também escravos. e isso era visto de maneira diferente, então, pelos aztecas. Ok? Está no primeiro parágrafo. Letra B. Explique como alguém se tornava escravo na sociedade azteca. De acordo com o texto, especificamente no segundo parágrafo, a gente encontra que existiam, então, quatro maneiras de se tornar um escravo na sociedade azteca. Número um, sendo prisioneiro de guerras, de conquistas. Número dois, como castigo por certos crimes, porque os castigos, o fato de ser escravo era tido como punição para as pessoas que cometiam crime. poderia ser também através da escravidão voluntária. Neste caso, o homem livre, ele se vendia para uma outra pessoa em troca de uma quantia razoável e ele tinha o direito de, após essa negociação, após receber esse dinheiro, ele ficava de boas, livre por um ano e depois de um ano ele se apresentava como escravo para a pessoa que comprou a sua liberdade. E, uma outra coisa interessante que a gente pode colocar na sociedade azteca, é que se ele fosse um mau escravo, ele poderia ser vendido. e se ele fosse vendido mais de duas vezes, ele era considerado três vezes, mais de três vezes, ele era considerado um mau escravo e poderia ser enviado para o sacrifício aos deuses. Certo, galera? Então, é isso. Até a próxima. Beijinhos para vocês. Tchau. Tchau.